A polícia militar foi acionada no fim de semana para comparecer na zona rural de Simonésia para atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, os militares viram a vítima de 18 anos caída. A vítima foi socorrida ao pronto atendimento médico, mas não resistiu e morreu. Os militares levantaram informações que a vítima ia com a namorada, sentindo a cidade de Simonésia, no momento em que uma dupla se aproximou em uma moto e sinalizou para que a vítima parasse o veículo. O garupa efetou disparos contra a vítima que foi atingida e caiu. A dupla levou o celular, dinheiro e fugiu. Os dois responsáveis pela ação criminosa continuam sendo procurados e aí a polícia vai caminhar a princípio na linha do latrocínio, mas através da investigação vai também poder constatar se não é um homicídio com características de latrocínio para tentar burlar a investigação. É com a polícia, né? Aí é com a polícia.